Sério, mano, é rapaz, Rainbow, com os lex, squad fechado, não quer ver o que parece Squad fechado, não tamo fechado? Tamo fechado, pronto, aqui ó Gissarda, Drizzy, Riba e Mico, ou seja, mano, se matar nós, o Ban vai comer É isso aí, e eu peguei uma esta, então já vou começar como? Soltando a sinfonia Vamo aí Ah, moleque, a minha Valk aqui brilha, hein Nunca decepcionei Virão Radiante? Porra, tem que botar Virão Radiante aí, mano Essa fera Defenda a localização das bombas Vamo aí Arame farbado, pronto Que patente que a gente tá, só pra... Não, é diamante, né? Beleza É, porque se não ganhar muito pouco ponto e aí vai demorar muito pra chegar no top player, sabe, pessoal Ah, mas vocês não são top player ainda? Ainda não, lembra? Que eu caí lá, porque eu joguei com aqueles cara ruim lá, aquele time da Liquid, mas eles me rebaixaram Seja que eu forçar lá na frente, eu forçando Sim Oh, alguém tem alguma câmera de Valk aí que quer? Porque eu não lembro não Olha essas bombas de segurança Ah, uma Kodak, uma Fujifilm Ah, minha Valk brilha aqui, não é mesmo para a câmera, tirado Não, eu sei duas, a terceira eu não lembro Então, mano, eu sei mais a Fujifilm mesmo Kodak Canon, Nikon Uma hora vinha, eu sabia Ninguém ficou PC, né? Não Tem uma ESO no PC e estou vendo Eu estou jogando no Zeebo Com arma ou sem arma? Eu estou jogando no Zeebo, aquele jogo de Roliman do Zeebo Meu Jesus Cristo Patinho, alguém quebrou a paradinha aí na portinha de fora Tá, eu quebrei, eu quebrei um drone aqui Isso, é Ó, estão dronando o PC Não, porque tem arame, está safe Então eles estão dronando o PC, é Ó, estão avançando Pelo PC? Não, pela minha portinha aqui, puta, acharam minha câmera Peguei um, tomei do outro Muito louco, matou a Tula Luana, velho Cuidado aí, Sarda, ele está jogando... Mano, o cara está com um buraquinho no corredor do PC lá Olhando o corredor pelo buraquinho Estou jogando chamas, né? Podem jogar chamas Sarda, Sarda, Sarda Oi, oi Cuidado que os caras estão... Ai, tomei Puto, o cara está de ponta cabeça, rapel na... Barandinha Nossa, que insuportável, sério Estou tomando cuidado Os caras vão jogar fogo em mim aqui Estou olhando o Maestro Ó, entrou um drone da Twitch aí Vai reter mais ela, acho Ai, granada, Sarda Valei, cuidado aí Os caras estão jogando, Sarda A gente não tem... Não vem um PC? Sarda, então ele tem um caído PC então Se você estiver com o bicho lá ainda É, tenta pegar o Evoi lá, Sarda Mata o cara, não tem ele Vai que ele te garante aí Tchumpe, é na sua cara Não, no outro, no outro Não é no outro Ele já destruiu Aí, ó, não é? Ah, não, não Esquece Peguei, peguei Ah, não, mas eu estava falando O PC é aquele do outro lado Do corredor externo ali, Sarda Sala dos computadores ali, sabe? Bicho, agora abriram tudo aí O Nico está de eco aí Puta, é pior que tem um drone no pé do Nico ali, hein? Talvez entre pelas costas, hein? Apesar que ele está com o drone 5 segundos 5 segundos, eu vou passar aqui, Nico É teu Faltam 10 segundos Eles moucaram, tem um na porta Ó, o que é uma EF? Tem um E aí que está regalando Acabou Está plantando, está plantando Boa, caralho, mano Boa time Olha que gostoso jogar com o squad Comunicação e team play E amor E beijo na boca Gostou jogar com gente? Gostou jogar com pessoas? Sala de ventilação A sala que remove a subaqueira Ô, rapaziada Sabe que na sala de ventilação Jogar de smoke dura menos, né? O smoke Um bagulho que pouca gente sabe Entende Faz sentido até Faria, deveria Ah, não Espera aí, espera aí Em rodada que vai todo mundo de skin É, obrigado Aí eu Por favor, me respeita, tá? Dá licença Ah, e aí? Está faltando uma Código Ah, pronto É Ah, está tudo na primária, pô Isso aqui é secundário Ah Entendi, não pode É que na primária não dá para jogar Se não Ah É verdade Não, aí vai baixar muito a nossa patente Por favor Pois é, então como que vamos, galerinha? Parece que agora está tudo ok Moleque, esses saldos do Sarda tem seus melhores É muito bom Puta que pariu Armadinha preparada Por incrível que pareça vindo do Sarda, né? Nem parece que eu saio Não vai ficar em cima Ai, ai, ai Eu nem sei porque eu pego o Krapka ainda Cara, eu odeio ficar em cima Porque eu sempre morro Eu sou um sardo Eu nunca fui avistado Que pachorra é essa? Pachorra Pachorra Víquem te unir nos inimigos Que tentam desativar nossas bombas Vamos Para me salvar Save me Save me Salve o Guaraninho Armadilha preparada Turca de dan e archia deles Instalando tapice armadilha Eita! Tãozinho! Olha, peguei a Twitch aqui, o drone né, não a operadora Tem, tem no raio-x lá dentro do raio-x Veio o drone do banheiro Ta aberto aqui em cima Drone me viu ali na B Drone da Twitch Aperta onde, Nicole? Sapão? Ta aberto o sapão em cima aqui O sapão aqui ta aberto Peguei o drone da Twitch Peguei o drone da Twitch Aperta o banheiro Aperta o banheiro Não! Não! Abre ali pra tipinho Ta Eu não posso ficar na rotação Eita mais Tô ouvindo um rapel Tem raio-x Andando a rotacionar Boa Chequezinho já era Aqui em cima comigo vai ter? Vindo da onde? Vai ser? Não, bem em cima Ah, tem uma velha de banheiro aqui Vai contigo na esquerda É, bem no buraquinho mesmo Ah, ele já tava dentro Segura, segura O último dentro do banheiro Ah não, falta três É, tá um último agente aliado Acabou Eu dei que matou Nossa, boa Muito boa Muito velha e buena É, mandou bem demais Nossa E você derrubou bem o cara do defuser Foi muito, muito, muito bom isso Jogar um Papers, please Aqui nessa alfândega O repertório Eu gosto Ele tem um repertório que não acaba né É É uma habilidade incrível É, eu como o Sucrilhos Bostogs Ele é adubo meu Que pariu Não todas são boas É, nem sempre né Mas elas estão ali Acho que é isso que importa Estão ali Estão ali Cara, se tá ruim pra vocês Imagina pra minha mulher cara Que tem que ouvir todas mil vezes Meu amigo Mas não rolou uma negociação não É que em casa eu tenho uma cota Ah é? Do quanto que eu posso sim É, a Marina às vezes Ela usa uma frase da minha mãe E ela fala Gui, fica quietinho um pouquinho Pra eu tentar gostar de você E aí o último nível Quando a gente tá no carro Ela fala Ah Guilherme, 5 minutos Por favor, só 5 minutos de silêncio Coitada mano Que pesado Ué, mas eu sou Cara, eu entendo completamente Só quem convive comigo sabe Eu falo muito mesmo Perdão aí gente Como é que eu odeio na achar drone? Peguei um drone Podia ser um operador Caralho Peguei uma ideia de operador aqui mano Ih, vai ganhar um aumento Vixi Podia ter um operador robótico velho Não é um ser humano É um robô velho Oh, ia ser legal mano Nossa, ele tem um look mano Não, não é Nico Não é o meu outro operador não É um operador robô mesmo velho Nossa, acho que eu caguei nessa câmera hein guys Nossa, eu caguei muito Abre pra olhar a câmera Se estiver meio manchado assim Tá cagada É então, sujou mesmo Tem câmera sobrando ainda, Patife? Não, foi todas E uma foi muito imbecil Deixa eu mostrar onde tu pode jogar uma câmera nesse mapa aqui ó Confia Errei! Ah, é C4 Socorro! Já era meu C4 guys Só destrói pra mim Tem o Patife aqui ó Se tu vier aqui e abrir aqui Nossa Ah Tu consegue jogar atrás das TVs lá de cima, tá ligado? Nossa, será que eu consigo pegar os caras lá de cima? Acho que não tem água né Tá vendo aqui? Tu jogar a câmera aqui Ah Eu vou atirar, eu vou atirar aí Patife, vou atirar Cuidado aí guys Granada, 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 corre! Termite vai abrir Termite vai abrir Apenas uma brincadeira Os inimigos localizados Nossa, tá todo mundo ali, eles tão doidos pra termitar essa parede Ah, eu tomei gente, já tá dentro Cara, tá Ashe dentro, Ashe dentro Ah, que merda Merda Eu acho que eu matei o Termite mesmo E quebrei a carga Quebrou o mano do foguinho Meu Termite eu não consigo ver o corpo não Ó, teve um que passou pra oficina Pra oficina Que edge do cacete né mano Cuidado aí Guilherme Galves Vai Tô É no sarden, é no sarden, é no bombear Tem outro bombe aqui ó Peguei um Tá aqui fora, tá aqui fora o outro Carai, cês tão brabo velho Essa eu caguei, essa bala eu caguei, juro Tamo, tamo sem limites Nossa Mano, e eu pulei essa jornada pra marotar os caras lá E não morri pra clay, Marcos Eu fui voltar Tive uma clay Morreu Achei que nem tinha Porque eu pulei e não morri Eu falei, não tem né Aí eu fui voltar e morri pra clay Entrada de veículos leste Ai ai Nossa, eu tive uma ideia Se der errado eu vou deixar vocês na mão Mas se der certo vai ser tão legal Se der errado você Eita Se der errado você fala Não, provavelmente vai dar errado Mas se der certo vai ser lindo assim Vai valer a pena todo o sacrifício Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Em cima Ninguém pode ver que tá copiando a ideia aí, mano O drone localizou O drone localizou O que foi? Tá copiando a ideia dos outros aí, porra Por que? O cara O cara deu spoiler da outra ideia aí, carai Quem deu spoiler da ideia? Não entendi Não entendi Carai, velho Tô só acompanhando uma live aqui A live do Drizzy Fazendo os no-scope 360 da Twitch aqui Não entendi Ai, é curtir Ai, é curtir Você encontrou uma bomba Vai até lá e desativar O PC tá limpo Pode dominar lá Calma ai, Petit Eu já vi essas feridades dando ruim de agro Já? Cozinha limpo O drone do Echo já me viu, hein? Cuidado Tem choque aí ou não? É, o PC não tá tão limpo assim não que eu já morri Mas pelo menos tá comentado, ficou com meia vida Ficou com meia vida Ah, mano, não tem ninguém Pula de novo, o cara aparece Tem uma Frosch no monitor aí A Frosch tava lá no fundo na direita Atrás da jogadora Ah, mentira! É Ribamar É Ribamar O que que deu certo a tua ideia? Matei um pelo menos É que eu devia ter jogado mais uma ing Eu devia ter jogado duas ing, eu joguei uma só Fui tentar ser econômico Poupar recursos do governo Todos observam, Ribamar O grande mestre, o termite dos termites Ele que redefine Ele não se diverte, ele redefine O destino do entretenimento eletrônico do Rainbow Six Ele vai abrindo cada pixel Ele vai chegando, ele forra, ele anda Ele desfila, ele dá pacada Ele é um verdadeiro encantador de serpentes dos operadores do Rainbow Six Eles foram em choque Vai clicando mais uma vez Vai abrindo esse pixel Vai atravessando a parede Ele tem visão, ele tem noção Pegou o Vigil, já caiu Quase vomitou lá pra baixo Do almoço, Vigil Apertando o Ribamar 1 minuto e 18 no relógio Ele é incrível Ele é demais Uma das barbas mais deliciosas do Brasil Mandou o que? Mandou aquele brilhante Ai, mas não deu pra ele Não deu pra ele O cara está na hora É, Ribamar o que? Errou! Errou! O Zarda, é incontrolável Ai, mano, como é que aquele helicóptero parou no ar ali, na tela? Nada a ver O que helicóptero parou no ar? Na tela que aparece, espera, tem um helicóptero parou É que é helicóptero plana, o Zarda É igual o Dada Maravilha Que? Igual o Dada Maravilha Quem é o Dada Maravilha mesmo, mano? Jogador do Atlético Mineiro, foi da seleção Hum, gente Só três coisas que param no ar Helicóptero, beija-flor e o Dada Ah, muito bom Gostei, adoro referências pop Ah, essa foi profunda, né? Você vê que... Ai, referências pop, adoro Vou te passar meu zap Ai, passa, amor Precisamos encontrar a bomba Ai, 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 ai Vai, para Ai, vai, para Ai, vai, vai, para Ai, 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 ai Vou bem fora aqui mesmo, pela varanda, deixar um drone aqui em cima. Ô, sai da meu bebê, quando que lança a DLC oficialmente? Dia 10, terça-feira. 6? Oi? 10. Turrambola. Amanhã às 10. Não, todo mundo atualiza. Pera aí, pera aí, amanhã... Ah, amanhã é dia 10, né? Ah, amanhã é dia 10, ah, esqueci. Carregando o policial! Meu Deus do céu, vocês estão loucos? Tudo aberto aqui, pai. Tudo aberto, a gente é assim. Nossa, eu passei e quase morri. Ai, que merda, pegaram meu drone. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Mano, o Patif é um dos caras mais ousados que eu conheço esse jogo, velho. Já botava pra direita, tentava dronar, aguenta isso. Tem costinho, tem costinho, tem PC, cuidado. O Patif é o demolidor do Rainbow Six, mano. Ele é o homem sem medo. Ah, mano, da onde? Ele tava deitado vendo o eco. Ai, que ódio! Nossa, você percebeu tudo errado, velho. Aqui tá limpo, Nilco. Vamos até que você viu que eu não falo. Hum, pela lá da ponta. Tá atrás desse vidrinho, essa desgraçada, né? Ele tá com o eco aqui em cima, mano. Ele fica olhando no eco e aí a hora que entra... Boa! Morreu, Odris. Esse arrombado aí morreu. Olha pra cá, Nilco, pra mim. Grava corredor aqui. Eu tô um minuto, vai. Usa o Lion aí, vai. Usa o Lion, um minuto. Odris, você tá com defuso? Tá aqui no cantinho da B. Eu vou plantar. Tá aqui no cantinho da B. Olha onde eu vou plantar aqui. O cara tá aqui dentro? Tá aí, tá bem no cantinho da esquerda. Bem no cantinho da esquerda. Eu tô muito medo, ele vai me matar lá. Ahn. Um agente aliado restante. Caralho. Morrei igual um bote pra ser arrombado. Esquerda? É, aí. Ele tava aí, Nico. Ele vai tá no cantinho da direita da janela. Não sei se ele vai tá aí. Pula no prefire. Pula no prefire direita, Nilco. Tinha de ter pulado prefire na trap. Eee... Por isso a gente não esperava. Caramba, quem diria, né? Parece que tem poder nesse jogo também, né? Parece, né? Poderzinho, poderzinho. Eee, Nico, achou o quê? Rainbow Ranch. Achou que ia apavorar. Vai ser aonde? O que foi isso? O que foi isso, retalha? Rapaziada. Ah, vai ser raio-x, não vai? Raio-x. Ah, tem uns operadores que eu adorava jogar e eu nunca mais jogo, velho. Tipo, Blast. É porque é muito boneco, né? Sabe como a Ubisoft pôde inovar? No lugar de lançar novos operadores, a gente ia começar a arrancar operadores. O foco tinha que ser... Eu acho que eu ia estar no meu PC e lá, de repente, eu ia tomar uma granadada, né? Ué, ia ser mó bom. Imagina voltar aí, que nem era a Season 1. Seis operadores. É Thermite Castle. Essa é uma boa ideia de evento. Igual, tipo assim, o Map Pool do campeonato do competitivo roda, os operadores rodam também. Mas eu acho que essa ideia, a nostalgia de operador, de evento, eu acho que é legal, mas acho que ainda não tá na hora. Eu acho que dá pra entrar mais alguns operadores e fazer... Seria legal se fizesse um evento, tipo, com os operadores do primeiro ano e o evento retrô, sabe? A temática do evento, sei lá, meio anos 90. Tipo, Residência é aquele primeiro mapa, tipo, os mapas antigos, né? Nossa, então. Puta. Nossa, aí devolve a shot que ganhou da Frost, dando 50 mil de drone. Mas é, é, é. Nossa, aquela base era muito boa, mano. O cara tá lá pra queimar, hein? O cara tá lá pra queimar. E ele já viu meu drone, fila da puta. Também tem granada? Tem. Ô, GLED. Quem é o GLED? É o Drizze. Eu, Memes. Ó, quebra... faz um rapel, quebra aqui. Joga o granadinho lá pra nós. Nossa, já pegou meu drone. Fila da puta! E pegou o Nico! Nem fudendo. O fora é que tem que quebrar o choque primeiro pra conseguir dar rapel aqui, né? Então, a granada. Tipo, faz aqui, ó. Faz o rapel. Gente, dá pra mandar a granada aí daqui, ó. Dá pra mandar desse lado que eu tô também. Joga a granadinha. Ó, o Nico meteu a Ashe, hein? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, granada flash. Tá, beleza. Boa, matou. Tem outro cara, não foi. Não? Deixa que eu quebra. Ai, meu Deus, eu tô de Twitch. Agora que eu me liguei que eu não tô de Thermite. Tem câmera aqui pro fora ainda, então. Pau. Meu Deus. Atrapalhante. Tan, 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 tan. O desativador não está mais sob sua guarda. Caralho. Caralho. Ai, que cara. Meio encudando que era um cara de mel. Aí na esquerda a gente também veio. Eu matei, eu matei. Nossa, é uma, a Frost não morreu, mano. Frost tá com 10 de vida dentro do quadradinho. Aí, a Frost tá aí. Ui, a Cibarinha. Parei, parei, parei que ela tá aí dentro. Ataque. Agora ela pegou, pegou. Falta um. Cuidado com o tapete da Frost. Boa. Caramba, velho. O Drizzy é o quê? O Drizzy é o verdadeiro, a lenda. Primeiro pro player do Rainbow Six. Primeiro, é. Pegou com o Saga lá em 1974 na Romênia. Joguei com o Saga na BGS, mano. Não, pô. 74, o Mundial da Romênia, pô. Pois é. Respeita. O Drizzy é o jogo dentro do jogo. Ele é a Liga das Legendas, o Rainbow Six. Joguei com o- Música Tchau, tchau.